Alô vocês! Que seguem o fluxo lá no canal no Youtube Chantão BR Tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Comigo tudo bem, graças a Deus, hein? Palco do momento, hein? BR 050 Ayanguera Direcionado o cargueiro ali A São Paulo, hein? Capital da Garô, hein? Esse mais tarde Do Ancoro lá Pra ver se descarrego, hein? Falou, minha gente? Novidades, hein? Novidades, ó Bonazinho Chantão BR Instagram também tá aqui, ó Chantão BR, hein? Vai ter brindes pra vocês, hein? Inscreva-se lá no canal no Youtube, hein? Dê um like Dê um joinha Um forte abraço, hein? Temos todos nós um ótimo dia, hein? E como sempre Roda a vieta, roda a vieta, roda a vieta Ah... Tchau, 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 tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.